Oi lindonas, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma receitinha que vai deixar os cabelos lisinho, bem alinhado, hidratado, nutrido, super macio e sem frizz. Essa receita é uma das minhas favoritas porque ela dá um resultado incrível. Então antes de irmos ao vídeo, já se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E você vai precisar de um shampoo de sua preferência, pode ser qualquer shampoo. Eu estou usando da Scala Mais Liso porque eu gosto muito desse shampoo, ele hidrata, deixa o meu cabelo mais alinhado, ajuda a reduzir o frizz. Vamos adicionar uma colher de óleo de coco, ele é rico em vitaminas, que hidrata, nutre. Se você não tiver o óleo de coco, você pode utilizar qualquer outro óleo. E vamos adicionar também uma colher de amido de milho puro. Ele hidrata, alinha os fios e ajuda a reduzir o frizz. E agora você vai misturar bem até que todo o amido de milho se dilua. Essa receita não pode ser guardada, então eu recomendo que você faça a quantidade que você for usar no dia. E com os cabelos molhados, você vai aplicar na raiz dos fios, vai fazer aí uma boa massagem. E você pode levar a escuma para o comprimento, para tratar os fios. Se você estiver com os cabelos muito ressecados, danificados, você pode fazer essa receitinha em todas as lavagens. Depois que você lavar os cabelos, eu recomendo que você faça uma hidratação, para manter aí os seus fios sempre hidratados. E o resultado, lindonas, é um cabelo maravilhoso, muito alinhado, sem frizz, com brilho, maciez. Um cabelo super sedoso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Então, se você gostou, já deixa o like, não deixe se inscrever no canal, se você ainda não é inscrita. Para você não perder nadinho do que eu postar. Um mega beijo e até o próximo vídeo. Tchau!